Aí Antônio, você gosta de pescar por cima? Na raçãozinha? Aí ó, dá uma olhada Se pacu vem, já põe as carvas para correr Vamos ver se vai subir os pintados Cadê os bigodons? Ah, apareceu um pintado aqui O tamanho desse bicho Ah, apareceu um pintado aqui Bonito os bichinhos Ficar quietinho, não dá para falar muito Senão eles não vêm Tá ficando legal Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui Vou jogar a ração com a mão mesmo Cadê vocês? Será que tem peixe aí? Olha a cachara aqui Deixa eu dar o zungo se nós pegamos ela Tamanho da boca desse bicho Tamanho da boca desse bicho Coisa linda, hein? Vou jogar mais perto, ver se eles vêm. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver nem um tambor, nem um pacu ainda. Quer ver o pato levar uma mordida? Quer ver, presta atenção que ele já vai sair correndo. Olha lá. Está na beladinha os lazarentinhos. Olha a pintada ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, chega de gravar, já deu 6 minutos de vídeo, cara, 6 minutos de vídeo, você bateu umas iscas, e aí, deixa eu ver se eles vêm mais perto aqui, esses bichos bem mansos. E aí. E aí. O raçãozinha flutuante O raçãozinha É isso aí, vamos alimentar os peixes na escortila Tem que falar baixo, senão eles se assustam Hoje não vieram comer os pacu, não vi os pacu, não vi os tamba Não viu os tucunaré, os tucunaré sempre vem a destacar os lambares que vem comer Você vai com o bicho de marisco Tem um plugzinho flutuando ali, cheio de ração do lado, eles não vêm nem perto comer do plug Tem uma azarinha ali É isso aí, vamos lá, vamos pescar Tchau